Mais uma vez estamos ao vivo aqui direto da Praia Branca, nesse domingão. Domingo muitos 10, né? Você pode acompanhar aqui as imagens. A praia está bombando com 30 minutos de caminhada, né? Então, o pessoal está gostando aqui. Temos a presença de Francisco, do Gustavo, do Anderson. Está muito show de bola o bagulho aqui, entendeu? Vamos curtir a Praia Branca, neste domingão. Valeu, pessoal! Obrigado!